Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de State of Decay 2, como vocês devem estar lembrados que no último episódio nós andamos, fomos aqui a Wondering Trader e eu agora vou sair daqui, o nosso objetivo é, até a lima hora, é buscar mais... Oh não melhor não se machucar aqui se eu quero evitar o sangue Não posso fazer isso Por que é que eu devo fazer isso? Num disparo logo assim É mais rápido, é mais fácil Eu às vezes, magolo-me porque eu quero Vamos ver se a gente consegue sair daqui agora Ok Nós estamos aqui, Mastery's Wondering Trader E aqui é o Marshall qualquer coisa What's left behind Eu estou ao outro lado da ponte, onde não tem que ligar Ok, ainda bem, por... Já estava aqui um pouco de parte dos play guards Eu já não estou, ok Esta cidade não é fácil de navegar Nós temos que arranjar um sítio para posicionar comida Nós temos que arranjar um sítio para posicionar comida Vamos lá para ver a porta Vamos lá para ver o que é que eu acho que é muito bom Vamos lá para ver o que é que é melhor Vamos lá para ver o que é melhor Ok, estou a ficar com a cabanha um bocado destruída, nós vamos ter que arranjar aí alguma Ok, estou a ficar com a cabanha Ok, estou a ficar com a cabanha Não Não O que é que vais fazer? Claro vais Ir a baixo Vais ir a baixo E esse aqui vais deitar no computador a baixo Obrigado Vamos lá Isto está a ser um bocadinho problemático Select Builder Ah, nem sequer tinha Nem sequer tinha Reconhecido E o jato e o líder Acabou de o reconhecer quando entrei agora Esta missão do what's left behind Hey stranger We'd like to make an offer Wanna meet up? Zombies great hearing, zombies eyesight impaired, ok Help is on the way Mysterious broadcast É bom saber que ainda há algumas boas pessoas lá Ok Vamos lá ver Eu cheguei aqui e nunca tenho esta missão Eu tenho que ir Vou ter que ir Eu tenho que ir Estou aqui Oooo Isto era um bom sitio para mim Não, estou bem Realmente Vomiting blood Não há nada a ver aqui Nós estamos morrendo de blood peg Nós chamamos de supply drop Mas nós não temos a chance para conseguir Se você conseguir para nós Nós podemos restar Ok Não me digas que o seu supply drop É ali ao fundo Eu tenho alguma coisa Eu preciso de alguma coisa Eu preciso trazer a minha base para aqui para perto Tem ali uma casa de donuts De certeza que isso me vai dar de comer, espero eu Ok, super bom É isto Vamos entrar aqui Ops 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 Se não é que não encontramos nada, vou ter que trazer aqui outra pessoa e outro carro, ou reparar aqui ele. Sim, mas não fomos o escape ligado com isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou ele está a ficar mesmo pelas últimas? Nós não podemos continuar a puxá-lo assim se não... Espera aí Eu estou aqui Estou aqui Cantina Isto é uma cantina? Está precisando de pegar Ou É um botão minha ou... Estou aqui 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 Ok Deja-me adivinhar. Eles foram atacados Se eu tirar a plaga perto, este lugar não é seguro. Eu não posso carregar isso. Foi mais chatice, quer dizer, a gente teve de fazer a missão para nada. O que é que a gente pode fazer? Vamos ver, se há alguma coisa que nós possamos trocar. Eu vou morrer. Bottle of Sandlock. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que é que não tenho mais espaço? O que é que nós podemos? Podemos usar isto e podemos levar isto Sim, da Dark Nós não podemos fazer problema disto O que é que nós podemos levar isto? Sim Isso não é tão difícil mas Vamos fazer isso, é que era cantina, não Era cantina mas não era Looper e bloat estranho não rebentou, muito estranho ok, vamos sair do playguard não, está ali grocery nós vamos sair do play O que é isso? Se a gente conseguisse o site secure, ok. Potential artillery outposts, não é isso que eu queria. E se eu carregar aqui... Andermat, auto repair, construction site... Não é? Out? Out, que tá aqui, que eu estou a procurar. Moral cheerful? Sim. Ah, a sério. Não sei para quem é que eu estou a esperar agora. Ok. Alinhem-se, por favor. Mais um. Só mais um. Ok, vamos apanhar isto tudo. Espera aí. Eu marquei alguma coisa. E estou a andar para o lado contrário. Estou no meu último pedaço aqui. Eu sei. Mas, se isto for o que eu estou a pensar aqui é, nós resolvemos já este problema. Boa. Specialized powerhouse. Powerhouse. Step right up, Zed. I'll knock you down. Else. Weapon handling. Assault. Clear jump. Improved durability. Ok. Mais alguém? Tem que ser aqui. Aqui tem que ter alguma coisa que a gente consiga... Alguém já entrou este lugar. É melhor continuar. Não. Hum. Um site meio contém, né? Exato... Ou seja... Eu não posso... Apanhar isto. e eu não tenho uma coisa neste novo e nesta parte da cidade que possa ajudar a minha base a sério se calhar aqui tenho montes ok mais uma zona que é isto colombian building e isto absolutamente nada este colombian building é que me está a tramar mas se calhar vai ser o colombian building que eu vou ter que aliás eu apanhava isto mas eu não tenho nada para apanhar bem eu sei o que é que eu tenho a fazer vai ser isto por muito eu acho que tenho o seu interesse vai me dar para trocar de eu quero que eu me vá combustível e vá medicamentos se não me engano não é o ideal porque eu podia começar por comer mas pronto está que ainda não arranja outra coisa próxima mais um mais um e eu sei que pelo menos isto está para tem que explorar outra vez isto é é mas um é é Está tudo. Last but not least. Não há mais deadheads aqui. O site sequer. E agora onde é que eu posso Fazer Claim a este edifício. Sure. A sério. Eu não consigo. Ou isto não tem edifícios que apanhar. Ou então. Ou então eu desaprendi a fazer isto. Não tem sítio onde dá para fazer claim. Está-se a gozar. Não. Não. O que é que é isso? Pode ser... Fort Marshall. Aqui não dá. Clomber building não dá. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. Acho que estamos com um sério problema. Vamos mesmo ter que... Cala-te. Agora vamos ver o que é que se passa aqui. Fazer aqui um alto poço tem que ser. Sem benefícios extra. Onde é que está o próximo carro? O meu carro está aqui. Tá visto que eu não consigo fazer nada. Que eu quero. Pronto, vamos simplesmente pegar no carro e ir embora. Eu estou um bocadinho saturado de andar aqui a tentar... Já sei. Já sei que estás à rasca e a intenção era... Quero encontrar aqui algum benefício. Não há benefícios. Não há nada que ajude. Não há muito mais que eu não possa fazer aqui. Eu estou... Estou... Passado do capacete. Espera aí. O que é isto? Diz-me como é de comida. Isto é de comida? É. Estou deslizando. Ou seja... Estou deslizando. Uh oh É não, isso tá escando Aqui era um sítio porreiro, mas eu... Aonde? Mas isto aqui é um artillery at pulse, não é um Groove Restore Estão sendo um artillery at pulse, não interessa Ok Ok Ok, agora onde está o sangue do sangue? Não, nós vamos te levar a casa para tu dormires. Eu tenho um bom sentimento sobre esse lugar. Espera, estamos em próximo ao sítio certo, correto. Para tu dormires porque nós vamos precisar... Ou... Que tu sejas descansado... Estás mesmo das últimas... E a gente precisa de simplesmente ir... A gente simplesmente vai ter que destruir outro plegar. Não há outra hipótese. Por muito que não desce, a gente vai ter que o fazer. Bem, vamos pôr isto tudo lá dentro. Temos muita coisa. Olá a todos os cidadãos de Trumbull Valley. É Lily Ritter com a network. Estou chegando porque estou preocupada sobre meu amigo Ray Santos. Ele não está respondendo a sua radio, e estou ficando um pouco preocupada. Estou certeza que não é nada, mas eu gostaria de ver se alguém pudesse ver e garantir que tudo está tudo bem. O que é que nós precisamos tirar é Matheus, acho eu. Vamos depositar aqui neste carro. E vamos mudar. A Patrícia, porque eu nunca fui com ela. E ela tem uma pistola de bosta. Ora, vamos equipar a Patrícia como deve ser. Pode ser. Pode ser. Vamos. Nós queremos uma mochila de 8. O homem pode se acostumar a ter amigos como este. Eu o aprecio. Agora precisamos. Vamos. De umas coisas. Caso isto corre mal, porque as coisas têm corrido mal. E fala-te. Aqui. É. E agora vamos lhe pôr. Pode ser, porque não. Mas se nem para o crossfall. E as aventuras da Patrícia vai ficar para o próximo episódio. Eu espero que vocês estejam a gostar destes episódios de... Contra-te. Com licença. 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 Não será armado. Para ser claro. O que é o cintelador brasileiro. A imprensa. O que é o Trinor? Agora bem, espero que continuem a acompanhar, não se esqueçam de deixar ficar o like e de resto fiquem bem, até a próxima. Traga não falta, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri